E aí rapaziada, beleza? Estamos começando mais um vídeo no Rebaixados Elite Brasil. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, porque todo dia a gente tem vídeo. E também você seguir nós lá no Instagram, que o link está na descrição, beleza? Rapaziada, vamos deixar nos comentários, vamos deixar aquele like maroto para fortalecer nós, beleza? O que vocês quiserem para o próximo vídeo, só se deixar nos comentários, fechou? E o que a gente vai fazer hoje? Bom rapaziada, hoje estamos com duas denúncias, que lá na favela rapaziada, tem dois veículos abandonados e escondidos. Seria elas, é uma saveira, o Corolla G5 vermelha e seria um Corolla branco. Então a gente vai averiguar essa denúncia para ver se consta mesmo, porque esses dois veículos tem queixa de roubo. E a gente vai recuperar ele, então assiste esse vídeo até o final, para vocês verem como que a gente vai fazer isso, beleza? Infelizmente rapaziada, hoje estamos de gol, ele está um pouquinho quebrado mano, a suspensão como vocês podem ver. Vou mostrar aqui para vocês, mas é o veículo que a gente tem para hoje mano. Então a gente vai lá averiguar essa denúncia aí, vamos lá? Vocês podem ver que a suspensão está mais ou menos, mas tranquilo mano, deixa eu ver aqui como é que ela fica aqui, então beleza. Acho que aqui já deu uma arrumada já, então vamos lá? É mano, o bagulho de carro abandonado, eu vou falar para vocês, tem muito carro abandonado lá na favela. Se eu não me engano, acho que a gente já recuperou, acho que dois ou três, eu não estou enganado mano, se eu não estiver enganado. Então a gente vai lá averiguar essa denúncia aqui, mas por enquanto a gente está passando aqui nas ruas, fazendo a ronda extensiva, para ver se a gente encontra algum elemento, alguma coisa aí. Geralmente essa hora aqui, três horas da manhã, não tem nada mano, então geralmente essa hora aqui que a gente pega para fazer a patrulha, para a gente conseguir, como é que se fala? Para conseguir fazer a operação mano. Então é o seguinte, ali não tem ninguém, a favela já está aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou desligar o Giroflex, já vou desligar aqui a luz, eu vou fazer o seguinte mano. Eu vou tapar com a carretinha, esse lado aqui da favela, para a gente já fazer o bloqueio. Fazer o bloqueio aqui ó, certo? Aqui a gente vai fazer o bloqueio, pronto. Aqui já está bloqueado, então a gente vai começar a invadir agora. E vamos ver aonde que esses veículos estão. E geralmente diz que ele fica sempre nos matagal, mas a gente vai averiguar primeiro como que está. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui abaixar os vidros, para a gente ver melhor. Então vamos lá, vamos embora. Vamos ver a favela aí rapaziada. Agora que o negócio fica doido hein. Vamos ver se a gente consegue encontrar esses dois carros aí. Vamos ver, diz que ele está mais ou menos por aqui ó. Mas vamos primeiro dar o 360 na favela, para ver como que a favela está. Para a gente já começar, já fazer a busca do veículo já. A gente diz que estou mais ou menos ali, achei, achei. Achei um, achei um. Olha lá, olha lá. Puta, o carro não está indo, achei, achei um lá. Olha lá, olha lá. Dá para ver daqui mano. Está parecendo ser uma saveira. Então a gente vai averiguar isso agora mano. Vamos ver se essa denúncia consta mesmo. Porque aqui é um lugarzinho difícil de acesso. Olha. Está vendo ó. Tem que entrar nos B, tem que entrar em tudo mano. Vamos ver. Acho que é descendo aqui embaixo. A gente tem que andar aqui bem com cuidado. Olha lá, olha lá. Olha lá rapaziada. Olha lá. Já foi recuperado já hein. Olha lá. Agora sim mano. Agora o negócio foi recuperado hein. Olha lá. Beleza mano. Olha isso aqui mesmo. Chegou, já está tocando o alarme do carro. Olha. Está tudo tranquilo já mano. Isso aqui já foi recuperado já rapaziada. Agora vamos fazer o seguinte nesse carro mano. Vamos ver o que dá para fazer nesse carro aqui. Vamos entrar nele aqui ó. Já está com a chave no contato já. Então nós vamos fazer o seguinte mano. Vamos desligar aqui o alarme dele. Então rapaziada ó. Essa saveira aqui mano. Essa saveira está muito bonita mano. Olha só como é que essa saveira está velho. Vamos fazer o seguinte mano. Ó. Agora mano. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse carro. Deixar ele lá na frente. Mas o que a gente vai fazer mano? Vamos pegar esse carro aqui ó. Já vou deixar ele lá na frente. Vamos ver o que dá para a gente fazer aqui. Vamos ver se a gente consegue sair pelo menos com esse carro aqui ó. Ó. Não consigo sair. A viatura a gente deixa ali mesmo. Como já foi invadido já o local. Ó. É um lugar muito difícil de acessar rapaziada. Ó. Eu não sei como a gente conseguiu ver esse carro mano. Eu acho que a gente conseguiu ver. Porque esse carro é vermelho mano. Agora já vão ter que achar o Corolla agora mano. Vamos deixar ele aqui de frente aqui ó. Vamos deixar ele aqui ó. Ó rapaziada. Nós deixamos esse carro aqui ó. Agora a gente tem que subir lá. E tentar procurar o Corolla mano. Onde será que esse Corolla deve estar mano? É. Agora vai ser um negócio bem difícil hein mano. Nós está a pé aqui mano. Só que o negócio aqui é doido hein rapaziada. Nós temos que pegar logo o carro. E diz que está por esse lado aqui ó. Então a gente vai averiguar isso aí agora. Nossa viatura está lá. Vamos fazer. Vamos pegar ela ó. Vocês podem ver mano. O lugar é muito difícil velho. Acesso ó. Está vendo ó. Olha o que tem que fazer mano. Ainda bem que estava ali mano. Já deu para ver logo de cara mano. Se não rapaziada. O negócio é ser tenso agora. Vamos aqui pegar e desligar o Gigaflex. Cadê? Vamos lá. Vamos ter que caçar o outro mano. Onde que será que o outro deve estar hein. Vamos ver se está por aqui ó. Geralmente sempre eles colocam por aqui. Vamos ver mano. Vamos fazer ali a minha volta. Geralmente eles também gostam de deixar sempre em algum bequinho. Alguma roça sem saída assim ó. Está vendo ó. Só que ali acho que não deve estar não mano. Ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui o 360. Mas por aqui não está. Vocês podem ver ó. Aqui não está mano. Ó. Geralmente eles gostam de esconder aqui também. Vamos ver se está por aqui ó. Por aqui também não está. É. Eu acho que vai ser lá perto das pedras mesmo rapaziada. Vamos lá. Porque lá também é um pouquinho difícil acesso. Então a gente vai averiguar lá agora mano. Vamos ver se já está tudo ok lá. Vamos ver. Já estamos quase chegando já. Olha lá ó. Por aqui ó. Os caras gostam de esconder o carro aqui. Carro, moto. A gente já achou também bastante moto aqui. Como carro mano. Deve estar por aqui ó. Vamos ver agora. Agora nós vamos ver rapaziada. Olha lá ó. Vamos ver mano. Vamos até ligar aqui a sirene. Mas aqui é muito escondido velho. Deixa eu só deixar o farol ligado aqui. Aí ó. Olha lá rapaziada. Achamos ó. Achamos lá o corola. O corola lá ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá a gente apitando lá ó. Aqui ó. Aqui ó. Olha lá. Tá vendo ó. Fechou no matinho aqui. Mas ainda bem que a gente conseguiu recuperar o carro mano. Vamos fazer o seguinte mano. Vamos lá aqui. É fechar as portas do carro. Fechar aqui o capu. E fechar aqui o porta mala mano. Fechar o alarme já está. Está coisando ainda. Vamos aqui desligar o alarme. O carro já está na reserva da reserva ó. Tá vendo ó. Vamos tentar sair com esse carro daqui mano. Porque não vai ser muito fácil não hein. Vamos lá. Olha que o golzinho ali. Acho que está atrapalhando. Tá mesmo. Eu vou ter que tirar o alarme. Não precisa não. Acho que precisa tirar o gol. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai deixar esse. Esse carro lá. Onde a gente deixou. Na verdade. Acho que vou deixar esse carro aqui ó. Na verdade tem que tirar o bom e tirar da favela né rapaziada. Para deixar tranquilo já. Vamos tirar esse carro da favela. E agora a gente vai levar os carros para a delegacia. Ó. Vou deixar ele aqui ó. Dois carros recuperados hoje hein rapaziada. Aí ó. Os dois carangos aí ó. Agora a gente vai lá. Pegar o nosso golzinho. E pegar a carretinha. E a gente já vai colocar lá os carros para a delegacia mano. Já para falar que a operação aí foi um sucesso. Ó lá. O Giroflex chega de longe. De longe dá para ver ó. Como é de pé. De pé é mais fácil. Agora quando a gente está com o carro mano. Já é mais complicado. Para entrar nos becos. Viela. Aí já é mais embaçado. Vamos aqui dizer. Não é nem precisa mano. Vou deixar o Giroflex ligado mesmo. É mano. Aqui é bem complicado entrar mano. É uma coisa muito fácil. Então vamos lá. Aí ó. Dois carros recuperados. Tudo certo. Aí vamos lá pegar. Agora a carretinha. A gente sempre gosta de fechar aqui a favela. Porque isso não tem como os carros escapar. Aí ó. Opa. Quase deu certo hein. Vamos lá pegar os carros. E já levar para. Para a delegacia. Vambora. Só que esses carros. Não vou deixar na delegacia da polícia militar. Vou deixar na da polícia civil. Para fazer a ligação dos carros. Ó. Beleza. Aqui já foi. Agora. Vou levar aqui para o primeiro assaveiro. Que foi o primeiro carro que a gente conseguiu pegar. Vamos aqui ligar. Vamos aqui colocar o carro na. Na segonha. Aí beleza. Vou levar lá. Boca a delegacia já ali. Já ali do lado. Aí já é mais tranquilo. Bem do lado da favela. Já dois passos já chegou aqui já. Ó. Aí. Vamos deixar o carro aqui agora. Eu acho que o outro dá até para buscar a pé ali mano. Quer ver ó. Mas como esses carros estão sem combustível. Então vou ter que deixar. Deixar eles aqui ó. Para fazer a veriguação. Pronto. Agora vamos lá buscar o outro. Já para a gente poder aí finalizar. A ocorrência mano. É. Vocês veem que o negócio é doido hein. Os carros sempre. Sempre é bem escondido mano. A gente tem que. Tem que procurar bem. Senão. Os carros sempre abandonam o carro rapaz. Sempre deixa dois. Três dias sabe. A gente está abandonado lá. E se ninguém buscar. Eles já pegam o carro. Já retiram a peça. Aí vocês já sabem né. O destino aí. Então vamos lá. Ó. Entramos aqui no carro. Aí. Aí beleza. Fechou. Agora só vamos lá. Devolver o veículo. Aí a gente já. Já finaliza a operação. Vou até cortar comigo aqui. Aí beleza. Aí fechou. Fechou. Aí ó. E aí rapaziada. Dois veículos recuperados. O Corolla. E aí. A saber. O G5. Então os donos estão felizes aí. Beleza. Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui.